E você está aqui na emergência do Hospital Regional de São José, por quê? Porque eu tenho um problema de visão, uveíte. Uveíte, o que tem esse problema? É uma infecção nas cornes. Tá. E que eu comecei a fazer um tratamento lá, porque eu tenho um oftalmologista em Blumenau, mas como não tem especialista, eles me mandaram pra cá. E eu já estou três meses fazendo tratamento aqui. Qual a sua profissão lá em Blumenau? Sou passadeira. Passadeira de... Roupa. Roupa. Social. Social e restaurante e hotel. Certo. Você veio de Blumenau hoje, hoje são 4 e 20 da tarde, 25. Você veio em que horas de Blumenau? Saí de casa 4 horas da manhã. 4 da manhã? 4 da manhã. Estamos às 4 da tarde agora. Se não se vai voltar pra casa. Pela... Pelo fogão da van da Prefeitura de Blumenau. Pela van da Prefeitura de Blumenau. E você queria que também tivesse esse trabalho lá, né? Pra não precisar estar fazendo... Com certeza, porque nós viemos pra cá em 12 pessoas hoje. E quem vai chegar em Blumenau hoje? Provavelmente vamos chegar às 7, 8 horas da noite. Você perdeu todo dia de trabalho? É, hoje e hoje. Porque ontem eu vim ao mesmo horário e tive que voltar hoje de novo. Que coisa! E que situação... Tudo porque não tem um especialista na tua área... Por quê? ... lá em Blumenau. É, tem especialista em vários... O hospital é do estado lá, né? É, do estado. Tem mesmo hospital. Que situação, né? Complicado. O senhor veio aqui pro hospital regional de São José... Pra... Pra qual finalidade? Eu tenho um problema na vista que eu operei faz 5 anos e voltou o problema. Daí eu vim consultar hoje pra ver o que que tá acontecendo. Em Ituporanga tem hospital? Tem. E não faz esse tratamento lá no seu hospital, em Ituporanga? Lá, tratamento lá não faz. Qual é o problema que o senhor tem no na vista? Eu operei, foi botado uma lente de contato e grampeado. Ah, desculpa. E um grampo desse tá soltando. Perfeito. E lá não tem especialista pra fazer esse tratamento do senhor? Eu sou obrigado de ir aqui a São José, no hospital regional. Eu fiz aqui há 5 anos atrás. E aí o mestre pediu qualquer coisa, o doutor Hélio, um japonesinho. Sim. E qualquer coisa que tá na tua vista, tu volta aqui. Então, consegui agendar uma consulta e voltei. Tá, o senhor me diz uma coisa, o senhor quer dizer. Lá não tem um SUS. Lá não tem esse tratamento que o senhor precisa, lá pode fazer. Só que não é pelo SUS, é particular. É, lá é particular. Aí o senhor é obrigado de ir de Ituporanga pra cá pra fazer um tratamento pelo SUS. O senhor não tem plano de saúde? Não, não tem. O senhor não tem? Não. E o senhor já detectou um plano de saúde? E é muito caro, eles estão cobrando uma consulta? Sai caro. Aí quer dizer, o senhor já não consegue fazer um plano de saúde? Fica na base do SUS, né? Na base do SUS. É. E aí lá tem um tratamento, mas o senhor conseguiu carona pela van da prefeitura de Ituporanga ou o senhor veio por carro particular? Não, com a ambulância. Ambulância de Ituporanga. Traz, pega, leva de borsa, né? Certo. E lá tem mais pra operar lá, com a vista, só no Rio do Sul também. Rio do Sul? Ah, lá no outro lado do estado? Não, não, eu penso lá. Ah, Rio do Sul, qual o nome do lugar? Rio do Sul. Rio do Sul, na sua cidade, tá. Também não é pelo SUS ou é pelo SUS? Não, lá tem pelo SUS. Eu já operei a direita, a esquerda, eu operei lá, pelo SUS. Sim. Certo, muito obrigado. Mas aqui a gente é especialista, bom, daí eu comecei aqui, ele pediu pra voltar e eu voltei, né? Certo. Não sou meu filho do Sul, eu saí de que horas de Ituporanga? Eu saí às quatro e meia. Da manhã? É. E já estamos quatro e meia da tarde, agora de sexta-feira. E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor saiu a van? De lá às quatro e meia, chegamos aqui às sete horas. Não, tudo bem, mas agora a van vai voltar pra Ituporanga, que horas? Ah, a hora que o pessoal estiver tudo consultado. Ah, só vem esperar todo mundo, só quantas pessoas na van? Ah, é grande, é 19 pessoas. 19 pessoas. É, porque tem 20 pessoas, né? Certo. Então, ele trai lá do município, então ele espalha nessa cidade, nesse local, tudo que é no e depois recorre todo mundo. Recorre. E o senhor vai pegar esse ônibus a que horas? Ah, a hora que ele vier, né? A hora que ele vier. Que horas que chega? Seis horas? Sete horas? Não, eu espero que daqui a seis horas ele tá aí. Aí o senhor vai chegar umas oito, nove horas lá em Ituporanga. E o senhor veio aqui no Hospital Rio de Janeiro São José pra que tratamento? Ah, sobre a mulher. Hã? A mulher. Ah, eu vim acompanhar a esposa. É, eu venho trazer ela já, foi... É, eu venho trazer dez vezes. Dez vezes. Qual é o problema que a sua esposa tem? Ela sofre? Ela começou, foi operada duas vezes na mão. Aí ela entra mesmo na perícia, estira a perícia. Aí ela tem 23 anos dentro de pé. Mas qual é o problema dela? Ela foi operada no pedão da mão. Tá. Aí a mão, ela dá a mão esquerda, não pode fazer nada. Ela não tem movimento mais nada. Tá certo. Aí já começou a direita. Agora começou a referência, cada vez pior. E eu tenho direito de carro particular. É um senhor já bem particular aqui. Tá, mas em Ituporanga não tem hospital que faça esse tratamento? Mandaram pra cá e a gente vai lá não atendido. Ah, mas tem um belo hospital em Ituparanga. Tem um hospital, mas aí tem uma particular. No centro da cidade? Mas pelo SUS não faz. Ah, pelo SUS não faz lá em Ituparão? Aí o particular é muito grave. Quanto é que estava querendo cobrar do senhor o plano particular? Ah, é daí, a cirurgia é 3 mil. A cirurgia é 3 mil? Cada consulta é 160 reais. Cada consulta? Minha nossa. O sujeitante de saúde não tem, né? É, tem daquele plano ADNF, não sei o que. Não cobre nada disso? Não, não faz nada, é melhor pagar. Aí eles caminharam a tua cara e eu tenho tratamento aqui agora. Mas é toda semana. Toda semana só vem Ituparanga pra cá. Quarta-feira eu venho pro hospital Florianópolis. E o médico não veio. Hoje eu me trouxe ela aqui. Hoje eu me apassei atendido. A gente vai e vem. É duas horas de viagem. Não, é. E o ambiente de um totalmente... Tem parte duplicada, tem parte não duplicada. Agora é um dia de chuva horrível hoje. Aí... O senhor chegou a que horas daqui? O senhor saiu de que horas, Tuparão? Ah, eu saí meio-dia lá, sempre meio-dia. Sempre meio-dia. Aí chega duas horas pra chegar. Não, mas é, chega em duas horas. Você já perdeu um dia de serviço ou um dia de... Tem outros alazeres? Pegue dois dias por semana. Dois dias por semana a gente saiu. Certo. Alguma forma da sua esposa? O nome dela? É. O nome dela é... Está da sua esposa? Tá. É Lúcia. Lúcia? É Lúcia Gonzaga. Don... Gonzaga. Gonzaga. Lúcia. Certo. Muito obrigado, hein? Aí... Não, não, não. Não tem sobrenome, meu amor. Certo. Muito obrigado. A gente não foi casado com o servidor. Ah, tá, tá. Com isso. É muito cansado, pessoal.